É isso aí, já voltamos, bem rapidinho, intervalo comercial bem rápido para não perder muito tempo. Meu amigo Milton Goleck já está aqui na área, já está do lado, né, Nilton? Lógico, bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia a todos. Bom dia. Já vou adiantar que o Nilton hoje está nervoso, está querendo bater em todo mundo. Mas antes desse nervosismo todo do Nilton, eu queria chamar a sua atenção para os nossos assuntos lá no facebook.com.br de A de Teresópolis. Lembrando, você que participa conosco, lá no finalzinho do programa, a gente volta com as redes sociais. Vai estar aparecendo o teu comentário aqui embaixo, bonitinho, com sua foto, o seu comentário. Do jeito que o Rodrigo colocou na tela agora, a gente está falando de um assunto delicado, né, que é a compra lá daqueles itens alimentícios, mais caros, o pessoal está reclamando do ovo e tal. Mas vamos falar sobre tudo. Que tipo de compra é essa, né, que tipo de valor é esse praticado. Fiquem tranquilos que a gente vai falar sobre todos os detalhes dessa compra, você não vai perder nenhum deles, tá? Fica tranquilo. O negócio é a sua participação. Deixa lá o teu recado. Quer xingar o prefeito, quer falar bem dele, fica à vontade, tá? Não tem esse negócio de censura aqui, não. Pode falar à vontade. No máximo, no máximo, o que vai acontecer é não dar tempo de você participar aqui, porque são muitas as participações. Graças a Deus, eu estava vendo ali mais de 20 mil participações. Vai dar coisa pra caramba. É daquelas enquetes que dão pano pra manga, né? Muito provavelmente a semana inteira a gente ainda vai falar sobre esse assunto. Ainda tem a capa do Jornal Diário de Teresópolis e ainda vamos falar desse assunto. O jornalismo está aqui esperando a sua participação. E não se esqueça também de mandar mensagem para o WhatsApp da redação, tá? A redação também está lá à tua disposição. Os jornalistas estão lá esperando o seu contato. O Rodrigo está colocando na tela agora o nosso número. Já coloca aí entre os seus contatos redação do diário, conversa direto com o jornalismo e esclarece as suas dúvidas ou manda pra cá algum dos nossos flagrantes, né? Primeira página de hoje tem flagrante do leitor. Você vai ver que você pode ainda emplacar a sua foto na nossa primeira página. Já pensou? Já pensou, Nilton? Já, já pensou. Já pensou. Olha, antes vamos começar com um pouco de doce seguinte. Meu tio já saiu. Graças a Deus. Graças a Deus. Saiu bem. Aliás, agradecer o pessoal do Hospital São José mais uma vez. Vou te falar, né? As meninas da enfermagem deram um show lá mais uma vez. Obrigado a todos vocês da direção. Trataram muito bem o titio do Nilton, que já está bem, já está em casa. Vai morar com o Nilton agora, né? Vai morar comigo. Agora vai ficar. E saiu chorando do hospital. E queria ficar, né? Ah, claro, né? Devem tratar daquele jeito. Queria comprar até o quarto ali. Parabéns aos meninos da enfermagem, sobretudo. A equipe médica também. A direção, de uma forma geral, da nossa amiga Daniela. Beijo para todos vocês. Vocês moram no meu coração de pantufas, para ficar bem confortável. Olha só, primeira coisa. Eu estava acompanhando lá a reportagem do diário, que o prefeito está insistindo que não recebeu dinheiro. Muito bem. Um gestor, para falar isso, se ele está sendo acusado e está dizendo que não, primeiro passo. E por que ele não pediu aquela famosa auditoria? Mostra. E mostrar os números. E mostrar os números. Então, mostra. Não, mas não é escrever, não. Mostra o documento contábil que diz, olha aqui. Agora, o que acontece? Eles falam que a Anel não passou. A Anel está dizendo que passou. Então, cadê aquela auditoria? O primeiro passo é pedir uma auditoria. Uma coisa que nos incomoda muito, e aí a gente cai naquele assunto delicadíssimo das chamadas pedaladas, que é você passar de um exercício para o outro, compromissos financeiros. Já deu até impeachment de presidente da república essa porcaria. E aí as pessoas insistem em fazer isso. É o problema de achar que todo mundo cai no discurso do senso comum. Ah, não entende de economia? Então, vamos fazer. Gente, eu não entendo. Um aqui, esse aqui. Não, eu não entendo, mas o Nilton entende. E aí? É isso que basta. Se ele pegou, olhou os números, identificou a dificuldade, ele pode ingressar com uma ação civil pública, ele pode buscar o Ministério Público. Lógico, exatamente. E olha aí o problema todo. Uma ação de cobrança, até. Uma ação de cobrança. Então, o certo é agir como manda a nossa lei. E mostrar ao público, se não repassaram, entre com uma ação pública. Se a Anel repassou, a Anel que mostrou, nós repassamos. E deixa eles brigarem. Agora, não é vir na mídia e dizer, eles não repassaram, ficaram naquela empurra, empurra. Eles passaram, eles não repassaram, nós repassamos, não receberam. Não, tem que mostrar. A desculpa da Prefeitura, encaminhada inclusive via ofício para a Câmara, foi a seguinte. Mudou-se todo aquele sistema todo tarifário, a tarifa, a composição da contribuição é feita de uma forma diferente, com percentuais e tudo mais. E aí, o que a Prefeitura disse é o seguinte. A Anel errou, porque ao invés de aplicar o percentual, aplicou o valor real. Ou seja, era 3%, cobrou R$3. Milton, você que é um economista, porque para mim me pareceu uma justificativa absolutamente implausível. É para rir ou para chorar? É para rir ou para chorar? Você que é economista, você tem que falar. É para rir, é para rir. Quer dizer, se ele colocasse 4%, são R$4. R$4. Quer dizer, percentagem... Bom, eu vou pesquisar nos livros, porque eu nunca vi isso. Você nunca viu, né? Eu nunca vi, vou pesquisar. Eu também não. Eu vou pesquisar. Foi isso que eu preciso ter ouvido. Se 4% são R$4. Não sei. Sinceramente, não sei. Agora, está muito empurra, está muita conversa, está prova. No mundo das finanças, o Anderson, não se ouve, se lê. Ele tem que mostrar. Ele tem que mostrar. Se a Anel insiste que repassou, ela que mostra o documento. Está aqui o documento que nós repassamos para a Prefeitura. Agora, não é ficar nesse jogo de empurra e a gente sendo prejudicado. Luz ali, ali na Felicino, só ainda tem uma luz ali acesa 24 horas por dia. Horas que estão apagadas 24 horas por dia. Exatamente. Então, eu fico... Agora, por que a Prefeitura não cobra esse negócio do ovo? Eu morri de rir. Bom, vou te falar. Esse ovo deve ser de ouro, né? A galinha deve ser de ouro, né? Eu encomendei para o Newton hoje, para a semana que vem, um estudo sobre esse ovo. Ou ovo caro, né? É caríssimo, caríssimo. Ou então, o carro que deve ser de ouro. Deve ser. Agora, por que ele, por exemplo... Vamos dar um exemplo aqui. Ele fala tanto. Por que ele também não aproveita e dá uma olhada na aviação teres ovos, hein? Por que ele não vai lá? Ela está precisando, né? Ela está precisando. Você sabe o que aconteceu. Olha só. Já não basta o que eu pago de passagem. Da passagem que eu pago por rir, 42% do custo da passagem são para pagar impostos. E a passagem vem discriminada, né? É, vem discriminada. Por lei. Por força de lei. Não é porque a aviação seja bonitinha e boazinha, não. É por força de lei. Exato. O que aconteceu foi o seguinte. Quando eu fui a... Uns dias antes da Barra Mansa, eu perguntei, eu perguntei, peguei o... Tentei reservar às 4 horas da manhã, mas já era lotado. Peguei o das 5 do castelo. E antes eu perguntei se ele dava uma parada ali na rodoviária. Então, o supervisor lá, educadamente, já tinha conversado com o pessoal do tráfego, falou, não, Nilton, pede que eles param lá, perto da rodoviária. Tudo bem. Cheguei às 5 horas da manhã lá, pedi ao motorista para parar. Ele falou que não, não vou parar. Falou, negou a parada. Eu fui para o castelo. A passagem para a Barra Mansa está marcada para as 7 horas da manhã. Fui para o castelo. Entendeu? Engraçado que ele para ali em São Cristóvão, naquela praça, perto daquela emissora, porque ali não tem lugar para parar. Ele para. Desembarca passageiros. Aí eu peguei e fui lá, peguei um táxi, fui para a rodoviária, remarquei a passagem. Quer dizer, tive um custo extra. Não é nem pelo valor, mas pela falta de profissionalismo. Então, o que eu fiz? Mandei um e-mail para a aviação explicando tudo o que aconteceu. E ele, com aquela resposta burocrática, lamentamos pelo que aconteceu, mas o motorista agiu certo, que aquele ônibus não para, que eu ainda perguntei qual o critério que ele tem de desembarcar passageiros. Sim, em São Cristóvão não tem lugar para parar. Os que são autorizados a parar e que o motorista agiu certo e que lamentamos pela informação errada que você recebeu. Agora, é engraçado. Por que que, então, eu vejo duas ou três companhias fazer Rio e Petrópolis, Petrópolis e Rio. Aqui eu só vejo Teresópolis e Petrópolis. Eu só tenho uma. Eu só tenho uma aqui. Por que que não abre? Por que que o prefeito não acaba com esse monopólio da aviação? Você vê que para comprar passagem você tem dinheiro vivo. As outras companhias você vai com cartão de teto. Tem? Quer dizer, eu não estou culpando o pessoal da bilheteria, que eles são ótimos. Agora, essa administração da aviação tem que ver. A verdade é que nas viagens intermunicipais a gente parou no tempo. Não fossem algumas companhias que param aqui e vão para São Paulo, para Minas. Exato, não tem. A gente parou no tempo. Essa questão do pagamento via cartão de crédito, gente, pelo amor de Deus. Não tem. Todo lugar do Brasil você viaja comprando pela internet e pagando cartão de crédito. Às vezes, dependendo do custo da passagem, você até divide no cartão. Tem empresa que faz isso. As passagens para o Nordeste, meus amigos, minhas amigas que gostam muito de ir para o Nordeste, vão de ônibus, tem gente que prefere de ônibus, paga parcelado, inclusive, no cartão de crédito. A gente aqui tem essa... é uma exigência. É só, realmente, ou o RioCardio, que demorou também para chegar aqui. Demorou para chegar, é lógico. Ou, então, pagamentos em espécie. Isso é um atraso sem tamanho. Eu falei, mas não é possível, gente. Olha, eu vejo várias companhias. E você vai para a rodoviária lá no Rio, você vê várias empresas fazendo o mesmo itinerário. Fazendo o mesmo itinerário. Rio e São Paulo é um exemplo. Tem várias. Você vê várias empresas. E está tudo aí em pé. Por que que... Eu só vejo... Eu só vejo só a aviação TESOL para a Petrópolis. Por que que não deixa uma companhia de Petrópolis vir para cá? Porque se você abrir o monopólio, se você quebrar o monopólio, o que vai acontecer? Você vai abrir uma concorrência, eles vão ter que se virar para melhorar o serviço. É verdade. Isso é delicado. O Anderson, você não pode ficar assim só com monopólio e monopólio. Veja o caso da Petrobras. O que está acontecendo? Tem que acabar com esse monopólio. Isso é arcaico. Isso é arcaico. É a mesma coisa que só ter uma escola. Você tem que ter várias escolas. Porque o que a aviação TESOL para dizer? Prestador de serviços. E que serviço que ele pede? Transporte intermunicipal. Então, pelo amor de Deus, o atendimento na bilheteria foi ótimo, mas a falta de informação lá do tráfico foi vergonhosa. E não foi ainda por cima se limitar a falar. Lamento pelo que aconteceu. Então, eu estou expondo isso aqui. Eu não tenho medo. Vem aqui falar comigo. Por quê? E outra coisa. Eu sou passageiro quanto mais. Eu viajo constantemente para o Rio. Entendeu? Então, quer dizer... É mais um motivo para ter um cuidado especial. Agora, o que está acontecendo? Já pago caro o serviço lá. A gente não tem a facilidade de pagar com cartão de débito. Tem que ir no banco ou lá na loteria pegar dinheiro. Para quê? Então, o que acontece? Tem que acabar. Isso é uma coisa para o prefeito pensar. Acabar com o monopólio. Vamos colocar outras ligações. Ou então, no caso... Eu até entendo que determinados serviços não caibam mais de uma empresa. Mas, pelo menos, cobrar... Nesse caso, eu acho que cabe. Mais empresas, sim. Mas, cobrar a prestação de um serviço de acordo com o que a gente exige hoje no mercado. Eu acho que foi mal prestar o serviço. Lembre-se sempre que você terceiriza o serviço. Mas, você jamais terceiriza a responsabilidade daquele serviço. Exatamente. Essa continua sendo do poder público. E é por isso que a gente vem aqui com muita tranquilidade cobrar o poder público. O que faz parte das suas prerrogativas, enquanto mandatário, cuidar dessas questões. Então, a gente cobra, sim, com propriedade. A empresa pode ser cobrada? Deve ser cobrada. Mas, a gente tem que cobrar também de quem está com a caneta na mão. Exatamente. Porque, no caso, é o poder público. Quem está lá no lugar condicionado, bonitinho, fazendo planilha de custos. Tomando cafezinho, beijando água gelada. Exatamente. Porque o que acontece é o seguinte. Prestação de serviço é uma coisa séria. É uma coisa seríssima. Como eu te falei. Você vai lá na rodovera, várias empresas prestando, fazendo Rio em São Paulo, Rio em Belo Horizonte. E estão lá, bonitos, estão em pé, estão trabalhando. Com clientes. Com clientes. Pode fazer a mesma coisa aqui. Por que não pode? Não, espera aí. Eu pego lá. E olha que a estrada para a Teresópolis, na minha opinião, é horrível. Eu quase omitei naquela estrada. Porque é curva, 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 curva. Então, o que acontece? Melhora. Traga mais companhias para cá. Vão melhorar. Porque você quer melhorar a eficiência de uma companhia, quebre o monopólio dela. Quebre esse monopólio. Bota a concorrente. Aí as pessoas vão começar a pensar duas vezes. Igual a companhia aérea. Verdade. Igual a companhia aérea. Isso a gente tem que concordar com isso. Lógico, acaba. Aí, seu prefeito, só vai. Em vez de comprar ovo caro, em vez de ficar jogando culpa na anel e tudo, mostra as contas. Faça aquela nossa conhecida prestação de contas. Explica para a gente o que são outras despesas de R$ 400 milhões. Explica por que nós estamos operando vermelho. Por que nós estamos com uma dívida pública alta. Isso a gente quer saber. Porque eu estou pagando. E semana que vem a gente vai tratar dessa questão. Porque eu já encomendei para ele o estudo dessa tarifação do ovo. Deixa comigo. Vamos lá. Estamos juntos. Obrigado, amigo, pela tua participação. Semana que vem. E nada a você. Milton está de volta. E olha, no próximo bloco eu falei na entrevista com o nosso amigo Pedro que a gente ia falar aqui com uma das lendas do esporte. Está aqui comigo o meu amigo Sunhan Queiroz. Vamos bater um papo. Já está indo embora hoje. Mas antes a gente capturou ele aqui rapidinho para bater um papo. Não sai daí. Imperdível a entrevista. Depois do intervalo comercial que é bem rapidinho. Não sai, senão você vai perder. Tá bom? Já, já a gente está de volta. Tchau. 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 Tchau.